Isso aí era o velho hábito, o costume dos indígenas, era o tabaco dos índios. Hoje não se pode mais, os índios não podem mais usar isso aí porque é improibido. Deus defende, se souber um que esteja fumando, poderá ser preso, executado pela lei. Naquele tempo não existia essa improibição, era liberto. Não se pode mais, os índios não podem mais, os índios não podem mais, os índios não podem mais. Não se pode mais, os índios não podem mais.